Estou indo embora agora para Paris Estou aqui na estação de Saint Pancras Vou pegar o trem às 3 horas da tarde Hoje é o meu último dia em Londres Estou indo para Paris à tarde Então vim aqui dar uma volta no câmbio O bom é que a rua está vazia Vazia, vazia Tudo fechado E vamos que vamos Tudo fechado Com essa sensação de frio Aí eu estava saindo agora O porteiro do hotel que eu estou hospedada Falou assim Ah, você vai embora hoje? Amanhã está previsto que vai nevar Você não vai ver a neve Estou subindo uma pontinha aqui O legal é que está um dia bonito E não está garoando, né? Está frio Mas não está garoando Então está legal Tem um canal aqui Está muito cedo Não tem nenhuma Olha, os barraquinhos estão montando ainda Está vendo? Tem uns barcos aqui E está sol Pelo menos está sol Está bonito porque está sol, tia Nossa, que legal Esse canal Muito legal E aí? Está frio, hein? Muito legal Muito legal E aí? Tchau, tchau. Tchau. Acho que ela frequentava aqui, né? Tem um pub aqui que ela vinha sempre. Tá bom. Uma panorâmica aqui pra vocês, porque é bom que tá vazio. Uma árvore de Natal. Tchau. 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 Tchau.